Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Nós vamos falando já, gente, a respeito de uma morte por afogamento registrada aqui em Três Lagoas. Esse caso aconteceu ontem à tarde em Jupiá, no Rio Paraná, onde infelizmente o morador aqui de Três Lagoas, muito conhecido, acabou perdendo a vida. O Alfredo Neto acompanhou esta ocorrência e traz as informações para a gente agora ao vivo, às seis horas e trinta e sete minutos. Bom dia, Alfredo Neto. Infelizmente, mais uma morte por afogamento, uma morte trágica registrada aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Antônio Luiz, infelizmente, mais um óbito registrado no Jupiá, Ana, por afogamento. Infelizmente, mais uma ocorrida aí depois de uma ação da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, o qual não quiseram se manifestar ontem, enquanto a perícia trabalhava no local. A vítima que acabou indo a óbito, o Jânio, que tinha 42 anos, ele estava pescando na manhã de ontem, quando por volta de nove horas foi surpreendido por uma equipe da PMA, que estava fazendo monitoramento e tentando coibir a pesca ilegal por conta da Piracema, quando Jânio avistou esses policiais, se assustou e, segundo o relato dos policiais, ele teria saltado ali a barreira de contenção que separa a área da eclusa das comportas da usina hidrelétrica CTG para tentar, a nado, correr e fugir da fiscalização. Segundo os policiais, ele teria sido orientado a parar e não fugir da abordagem, já que ele não havia pescado nada, então não seria multado. Mas, segundo os policiais, ele não teria obedecido a ordem, saltado na água e tentado nadar até a margem de Traslagoas. Devido ser um ponto longo, Jânio não teria aguentado nadar até a margem traslagoense e voltado aonde teria tentado se agarrar, nas pilastras que seguram a comporta da inclusa, aonde ele não conseguiu se segurar, escorregou e afundou, se afogando. Segundo o policial ambiental, o barco que estaria com os demais policiais ambientais estaria dando a volta nessa barreira de contenção que tem aproximadamente 6 quilômetros até conseguir chegar no ponto aonde estava Jânio, que já havia sumido na água e, a partir desse momento, ele foi considerado desaparecido. Os militares da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo acionaram o Corpo de Bombeiros de Andradina, que levou um certo tempo para chegar e, a partir das 9h30, 9h40, começaram a fazer as buscas pelo local. Após não conseguirem encontrar o Corpo de Jânio, o Corpo de Bombeiros de Traslagoas foi chamado para auxiliar nessas buscas e, por volta de meio-dia e 30 minutos, os militares do 5º GBM conseguiram encontrar o Corpo de Jânio, que foi levado até as margens da prainha do rio Paraná, ali no Jupiá, aonde o irmão de Jânio estava acompanhando as buscas, reconheceu o corpo e o local ficou isolado para o trabalho da perícia. Não foram encontrados sinais de perfuração de tiros no Corpo de Jânio ou de lesões. O corpo foi removido para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento, Ana. Obrigado.